Olha, PSP Go para TV, é um cabo componente para o PSP Go, R$120,00, R$120,00, cabo componente para o PSP Go passar na TV, mano, ninguém tem PSP Go e quem tem não vai querer passar essa porra na TV, HDMI para 64, aí tem, esses adaptadores aqui, são para vários consoles, o que acontece, você vai usar as quatro entradas do aparelho e você vai parear vários controles diferentes Bluetooth nele, então você vai poder fazer 64, jogar com quatro jogadores, beleza? Então tem para o 64, para o Dreamcast e para o GameCube, R$220,00 cada, Action Replay para destravar o Saturno, R$350,00, Action Replay para destravar Saturno, R$350,00, HDMI para Wii, R$50,00, kit de chave, só tem duas, R$50,00, EverDrive de Super Nintendo Simples, R$300,00, EverDrive com chip DSP, R$400,00, EverDrive de 64, R$450,00, EverDrive de Mega Drive, R$300,00, EverDrive de Master System, R$300,00, EverDrive de Game Gear, R$450,00 e EverDrive de PC em Guine, R$300,00, controle de Play 5 com pouco uso, R$320,00, Game Boy Color, laranja, não é tela IPS, beleza? Só carcaça nova, R$650,00, Game Boy Pocket, também com carcaça trocada, essa aqui é tela IPS, R$900,00, GBA com tela IPS, das mais novas, R$1.100,00, PSP, R$2.000,00, esse aqui por R$500,00, New Nintendo 3DS XL, R$1.500,00, e um Nintendo DS XL, R$750,00, edição especial que vem aqui, ó, o Mario, pra quem fala que não tinha portátil, tá aí, quem tem Play 5 e gosta de carregar de um lado pro outro, mala para carregar Play 5, R$300,00, a mala é bacana, hein? R$300,00, tem duas, tá, ó. Eu tinha, é o Play 5, né? O que? Já tu falou de carregar o Play 5 pra lá ir pra cá? Carregar o... Aí, ó, Victor Lugero, tá tirando, irmão? Boa, Lugero! Disney Infinity para o Wii U. Isso é o 3.0, hein? Mano, é o 3.0 do Star Wars, R$150,00. E o Infinity 2.0 para o Wii U, R$150,00. Kylo Ren... O que é Kylo Ren? É o filho da princesa. Bom, é essa bosta aqui. Filho da Azaleia com a Rosa. R$200,00 aqui, ó. Esse aqui é um Elite Series, Diecast. Daí Quest. Aí tem o Jorge Matheus aqui, ó, como é o nomezinho? Darth Vader? Darth Vader. Jorge Matheus. R$120,00. Alguém pediu um Play 3? Daqui a pouco... Daqui a pouquinho. Edição especial de Play 5. Play 3, 120 GB, R$750,00. 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 Aí você usou a contar aqui. Me? E aí?